Chamando todas as dorameiras de plantão, porque hoje iremos conferir os novos doramas que estarão disponíveis na Netflix nesse mês de junho. Então já se prepara porque o vídeo de hoje conta com indicações de romance, ação e aventura. Olá amigos dorameiros, é muito bom te ver novamente. Se você caiu por aqui de paraquedas e não consegue parar de maratonar nossos vídeos, deixa o like e se inscreve no canal para que dessa forma você finalmente vire o mais novo membro da nossa família dorameira. Agora sem mais enrolação vamos começar porque estou muito animada para compartilhar essas indicações com vocês. Ansiedade é o meu sobrenome, porque eu não estava aguentando manter essa pérola escondida apenas para mim. Camuy Dourado foi uma produção que encontrei por acaso nesse feriadão, e até agora estou tentando entender porque ninguém está falando sobre isso. Para as dorameiras de plantão que também são fãs de anime, essa nada mais é do que a versão live action do anime de mesmo nome. Anime o qual fiquei bem intrigada para assistir porque as ilustrações são belíssimas. Mas voltando à nossa indicação, a trama se passa no início do século XX, quando um veterano de guerra embarca em uma existência escassa durante a corrida do ouro do pós-guerra no deserto. Quando ele se depara com um mapa para uma fortuna em ouro escondido, ele parte em uma missão traiçoeira para encontrá-lo. Mas ele não é o único interessado, e todos que conhecem o ouro vão matar para possuí-lo. Diante das duras condições do deserto do norte, criminosos implacáveis e soldados japoneses desonestos, ele precisará de todas as suas habilidades, uma pitada de sorte, e a ajuda de uma garota para sobreviver. Vale dizer que a trama não tem romance, mas a aventura por outro lado é o que não vai faltar por aqui. A dona Netflix está apostando alto nas produções de ação esse mês, e Jogo da Vítima é mais uma produção nesse estilo que está prestes a chegar em nossas telinhas. Essa história é dividida em duas temporadas, sendo que a primeira já se encontra disponível na Netflix, e basicamente gira em torno de um detetive forense com transtorno do espectro autista que se envolve em uma situação complicada entre o certo e o errado, depois que descobri que sua filha distante está envolvida com uma série de assassinatos misteriosos. Arriscando tudo o que conhece e acredita, ele decide entrar no caso e solucioná-lo. Quem assistiu aos nossos últimos vídeos recentes, viu que comentei que Agentes do Mistério, é uma das mais novas produções originais da Netflix que estreia esse mês, sendo a qual ainda não foram divulgadas muitas informações, e até o momento há únicas informações que sabemos até então. É de que essa seria uma história de investigação sobre uma equipe dedicada a casos especiais que não podem ser resolvidos por departamentos regulares. Juntos eles rastreiam e solucionam casos em locais onde coisas estranhas aconteceram. Pra você que assim como eu não abri mão do romance, chegou recentemente o drama Família Atípica. Uma trama sobrenatural sobre um homem que juntamente com sua família nasceu com diferentes poderes sobrenaturais, sendo capaz de viajar no tempo, mas apenas para momentos felizes em sua vida. Ele não pode mudar o passado, então ele só pode se debruçar sobre esses momentos felizes. Mas embora tenha nascido com um dom sobrenatural, ele sofre de depressão, e isso leva a perder seu poder. Sua família também perde seus próprios poderes devido a problemas modernos como insônia, bulimia e vício em smartphones. Um dia, ele conhece uma mulher desonesta que ganha a vida enganando os outros, mas inesperadamente, à medida em que passa a conviver com eles. Ela começa a fazer com que as coisas mudem para essa família atípica. Pra fechar o mês com chave de ouro teremos a estreia de Redemoinho. Um drama político com mistério que gira em torno do primeiro-ministro da Coreia do Sul. Um homem poderoso que quer punir o presidente corrupto, que conspira com poderosas corporações familiares chamadas chebols, e mudar o mundo da política. Porém não será tão fácil assim derrubar o presidente, pois ao colocar seu plano em ação, ele irá esbarrar com a vice-primeira-ministra para assuntos econômicos que o confronta e dá início a uma luta política feroz. Não vou negar que com um ano de vida conheci você, é uma das estreias desse mês pela qual estou mais ansiosa para conferir, porque depois do drama Adorável Corredora, eu estou em abstinência, na busca pelo mais novo casal adorável que irá conquistar meu coração. Inclusive acho que já deu pra perceber que teremos poucos doramas de romance esse mês na Netflix. Mas em contrapartida vão chegar muitos doramas de romance novos em outras plataformas, então se vocês quiserem que eu traga um vídeo falando sobre isso, comentem aqui embaixo. Agora voltando pra história, esse é um melodrama sobre um artista talentoso que estava trabalhando duro para ser aceito em uma exposição, quando descobriu que estava com tumor no coração, e foi informado de que tem apenas um ano de vida. Com apenas alguns meses de vida, ele finalmente se apaixona pela primeira vez quando conhece uma pintora que também está com uma doença terminal, e tem apenas meio ano de vida. Se sentindo cada vez mais atraído por ela, ambos dão início a um relacionamento sem que ele a conte que também está morrendo. Com uma boa e velha comédia romântica diferente do comum, Miss Noite e Dia, retrata a história de uma candidata a emprego que está exausta de trabalhar em vários empregos de meio período e se preparar para um emprego há muito tempo. Um dia, devido a um incidente, ela envelhece até os 50 anos, fazendo com que ela viva como uma pessoa de 50 anos de dia e rejuvenesça até os 20 anos à noite. Sem se deixar abalar com essa tragédia absurda, ela tem a ideia de usar sua condição para conseguir uma oportunidade na porta de um emprego. Com sua vasta experiência de anos de busca de emprego na casa dos 20 anos e seus experientes 50 anos, ela consegue o emprego que sempre quis. Mas tudo pelo qual ela batalhou começa a sofrer o risco de desmoronar quando ela se envolve dia e noite com um promotor perfeccionista sensível e irritado. Sem Jogo Paralelo é um drama de esportes, sem romance, sobre um homem que trabalha para uma grande empresa de manufatura. Ele quer ser bem sucedido em seu trabalho e é mencionado para uma promoção, mas se opõe a um projeto liderado por seu chefe. Isso o leva a ser rebaixado para um cargo de chefe de assuntos gerais em uma fábrica na província. Ele também é obrigado a trabalhar como gerente geral de uma equipe da empresa chamada Astros. Os Astros já foram um time formidável, mas foram perdedores em seu passado recente. Esperando recuperar sua posição na empresa reconstruindo os Astros em uma potência, ele decide levá-lo de volta para o topo. Mas só tem um porém, ele não tem nenhum conhecimento sobre esportes. Existem aquelas raras exceções, em que só de olhar pela capa você já sabe que o drama vai ser bom. E Hierarquia é uma dessas raras exceções pra mim. Misturando romance com mistério, o drama se passa em uma das escolas mais prestigiadas da Coreia do Sul. A escola foi criada por conglomerado e apenas os alunos que são escolhidos são aceitos para estudar nela. Frequentada apenas pelos filhos das famílias mais poderosas, essa é uma escola de elite onde qualquer um daria tudo o que tem para conseguir uma vaga. Mas essa aparente escola perfeita terá sua imagem rachada quando um estudante transferido chega na escola. Ele é um jovem que aparentemente parece ser comum, mas na verdade guarda um segredo que poderá destruir essa escola perfeita. Vale dizer que o drama conta com cenas picantes e algumas cenas fortes de violência, por isso não é recomendado para menores. Agora é com você, comenta aqui embaixo qual o último drama que você assistiu, porque assim você ajuda a tornar nossa lista de indicações cada vez maior. Não se esqueça também de deixar o like e se inscrever no canal. Um grande beijo pra vocês e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho